Olá, boa noite, bem-vindos já ao Hora do Jornal. Vamos a seguir a respeitar os destaques desta edição. Estas vítimas ocorreram... Polícia da República de Moçambique confirma a morte por decapitação de 10 pessoas em Cabo Delgado. Bom estresse, curto de tempo. O Tribunal Administrativo vai se pronunciar brevemente sobre o processo das dívidas da Ematum, Proíndicos e MAM. Escândalo de camiseta remendada. Federação Moçambicana de Futebol reconhece falta de observância dos regulamentos da COSAFA. Boa noite, uma vez mais, bem-vindos já ao Hora do Jornal. Dez pessoas foram assassinadas com recurso à Catana no último domingo no distrito de Palma, em Cabo Delgado. Entre as vítimas, há dois adolescentes. A polícia ainda não deteve os criminosos, mas diz tratar-se de elementos ligados aos ataques que eclodiram em outubro do ano passado em Moçambique da Praia. Foi mais uma noite de terror no distrito de Palma, norte da província de Cabo Delgado. 27 de maio de 2018, último domingo. As imagens são chocantes. Alguns ficaram com as cabezas separadas dos corpos. Trata-se de população de duas comunidades de Palma. Possamos dizer em relação a este grupo... No habitual briefing semanal do Comando-Geral da Polícia, o assunto foi o mais abordado. Vamos aos factos. Como sucedeu? O que nós assistimos é um total desespero deste grupo em tentar buscar algum protagonismo, cometendo, portanto, este caso idioma. Foram, sim, dez concidadãos que perderam vida, infelizmente, com recurso a armas brancas, especificamente do tipo Catana, até então, o que está confirmado. E lamentar também que deste grupo de dois concidadãos temos dois que eram adolescentes de 15 e 16 anos. Quem são as vítimas? Estas vítimas ocorreram, portanto, em duas aldeias. Para indicação, é a aldeia 25 de junho, em Olume, estamos a falar de Palma, e também numa aldeia denominada Monjane. Portanto, estes dois adolescentes foram encontrados, portanto, na aldeia de 25 de junho, e juntamente com outras três pessoas acabaram sendo, portanto, mortas, e as outras cinco vítimas foram na outra aldeia, portanto, de Monjane. Adetidos. É um grupo que, cometido o ato, colocou-se em fuga, até então, continua, portanto, em fuga, e as Forças de Defesa e Segurança estão desdobrados a toda a dimensão de Palma, de distritos circunvizinhos e de toda a província, portanto, a busca incensante destes criminosos para os neutralizar e responsabilizar como devidamente devem merecer. Como a polícia está a lidar com o caso? Desde o primeiro momento, nós reforçamos os efetivos, como podem visualizar, já há vários colegas aqui presentes que estiveram no terreno, poderão verificar o nosso engajamento e a nossa presença física naquelas comunidades para evitar que cenários desta natureza ocorram. Houve este incidente, que o condenamos formalmente, mas as nossas ações em nenhum momento vão vergar, vamos prosseguir com o processo de identificação e detenção e consequente responsabilização. Apesar do impacto da violência e o número das vítimas, o Conselho de Ministros, reunido esta terça-feira, não abordou o caso. Nós estamos a tratar de matéria de defesa e segurança. Normalmente, a polícia, quando há situações assim, detém o seu foro próprio para a informação. São informações de caráter técnico, de caráter muito específico, especializado. O problema que às vezes acontece não é o governo não ter nada a dizer. Os assuntos devem ser tratados primariamente em foros próprios. E os assuntos podem ser submetidos para a percepção do governo. Estes assassinatos de Palma acontecem dez dias depois do comandante-geral da polícia ter assegurado que a situação estava controlada em Cabo Delgado. Cabo Delgado é um caso controlado. Nós estamos a trabalhar no sentido de criar cada vez mais o ambiente favorável do trabalho. É aquilo que vocês têm vindo todos os dias a ver nas notícias. Nós dizíamos daqui a algum tempo, provavelmente, vamos deixar paulatinamente de falar o assunto de Moçambara Praia. E todos somos chamados a resolver os problemas do país. A violência no norte de Cabo Delgado eclodiu em outubro do ano passado nos distritos de Moçambara Praia e Palma. Na altura, foram relacionados com grupos terroristas de Al-Shabaab e obrigou a instalação de posições militares e policiais em vários pontos daqueles distritos. O governador de Cabo Delgado totaliza 12 o número de pessoas já assassinadas pelos terroristas em Macomia e Palma só neste mês de maio. Júlio Parruque diz que o grupo atua durante a noite e madrugada porque está desesperado com a atuação das Forças de Defesa e Segurança. Ao nível do governo provincial de Cabo Delgado, nós queremos publicamente e de forma reiterada condenar estes atos e lamentar profundamente, apresentando a nossa solidariedade, as famílias imitadas por conta destes atos macabros que, para nós, infelizmente, estão, portanto, a comprometer a situação de segurança, de ordem, de tranquilidade na nossa província. Nós sentimos que, porque, nas nossas contas, estes movimentos já deviam ter sido estancados, sentimos que esta reação, conforme podemos testemunhar, pela forma bastante violenta com que eles praticam os assassinatos, é uma espécie de último suspiro destes grupos, porque, efetivamente, as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer o seu máximo, o seu melhor, para combater estas ações, para perseguir até ao último reduto, capturando os cidadãos que, de forma recorrente, continuam a praticar estes atos. Entretanto, o Conselho de Ministros já aprovou hoje a proposta de revisão da política de defesa e segurança. A proposta deverá ser submetida à apreciação da Assembleia da República. Com esta proposta, o Conselho de Ministros pretende adotar uma política mais atualizada, em conformidade com as dinâmicas e transformações que ocorrem dentro e fora do país. Mas também o fortalecimento da capacidade das Forças de Defesa e Segurança, de modo a contribuírem cada vez mais para o reforço da preservação da unidade nacional e da soberania. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo aprovou o decreto que aumenta os valores mínimos de capital social e do fundo de estabelecimento exigidos às empresas seguradoras e de mediação de seguros. O objetivo desta atualização é conferir maior solidez e robustez financeira aos operadores dos seguros, de modo a salvaguardar os interesses dos segurados, garantir a indemnização de vida em tempo útil, reforçar a confiança dos segurados, mas também habilitar os operadores a assumir riscos de grande dimensão. Com a revisão, o capital mínimo exigido para sociedades de seguros passa de 33 para 97 milhões de matricais. Aos operadores em exercício, o Governo dá três anos para se conformarem com as novas exigências. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha A do número 2 do artigo 160 da Constituição da República, exonerou, através do despacho presidencial, Isaac Chand, do cargo de Ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. O Tribunal Administrativo diz que está a realizar trabalhos técnicos na investigação das dívidas ocultas, cujo processo foi remetido àquela instituição, em janeiro, pela Procuradoria-Geral da República. O Tribunal Fiscalizador das Finanças Públicas afirma que vai pronunciar-se brevemente sobre o processo das dívidas da Ematum, Proíndicos e MAM. Quatro meses depois de a Procuradoria-Geral da República ter remetido o processo das dívidas ocultas ao Tribunal Administrativo, o portavoz da instituição revelou que brevemente haverá novidades sobre o caso, sem avançar datas. Existe um trabalho que está sendo feito dentro do próprio Tribunal. É evidente que poderemos, há bons trechos curtos de tempo, pronunciar-nos sobre isto. É evidente que, como sabem, um processo, quando entra no Tribunal, tem as suas fases e devem ser respeitadas. E, neste momento, estão a ocorrer, portanto, os trabalhos técnicos de preparação, portanto, de preparação exatamente para sanar, havendo lacunas, para que o processo seja depois levado ao Tribunal para a decisão final. O portavoz do Tribunal Administrativo falava, no âmbito do primeiro seminário internacional, sobre a auditoria de obras públicas pelos Tribunais de Contas. Sobre o evento, Jeremias Duande avançou que uma das dificuldades que o Tribunal Administrativo tem encontrado no processo de fiscalização de infraestruturas consiste na falta de preços de referência para a contratação de empresas. A maior parte das obras pode-se até dizer que são obras que são executadas com valores muito altos, mas não temos base. Então, precisa que o país, portanto, invista um pouco nessa matéria, criar, nem que seja, preços de referência por regiões, para permitir que nós possamos saber, por exemplo, para se fazer uma escola de 4 metros, quanto em termos de quantidade de material que é preciso ser gasto para esse efeito. Estiveram presentes no Seminário Internacional sobre a Auditoria de Obras Públicas representantes dos Tribunais de Contas de Angola e Guiné-Bissau e ainda do Instituto Brasileiro de Obras Públicas e do Banco Africano de Desenvolvimento. Mais de 200 trabalhadores dos transportes municipais da Beira voltaram a entrar em greve hoje para reivindicar baixos salários e falta de observância de tempo de trabalho. Os trabalhadores dos transportes municipais da Beira estão mais uma vez em greve. Esta é a terceira em menos de seis meses. Desta feita, os grevistas reclamam o fato dos seus salários serem baixos relativamente aos que oferiam antes da empresa passar para a gestão do Conselho Municipal da Beira. A Auditoria o que fez quando chegou? Cortou os salários anteriores, alegadamente porque os salários eram luxo e eles não tinham capacidade, e invalidou os contratos dos trabalhadores que nós tínhamos. Nós tínhamos contratos de tipo indeterminado. Então, esse tempo todo de trabalho foi para o lixo, sem que alguém tenha se responsabilizado. Revira-se que antes de tomar a gestão desta empresa, o município informou a estes trabalhadores que não estavam em condições para pagar os salários que os mesmos oferiam por serem insustentáveis. Na mesma ocasião, o Conselho Municipal da Beira enviou um ofício ao Ministério dos Transportes e Comunicações com o mesmo conteúdo e explicou que rubricaria novos contratos com os trabalhadores destintes à empresa dos transportes públicos da Beira. Quando o município faz este ofício, a pedir ao Ministério sobre as condições que o município tem em relação aos trabalhadores, o município respondeu favoravelmente. Os trabalhadores fazem um ofício também, a pedir indenimizações para fechar os contratos anteriores, e o Ministério responde que não, os contratos não terminaram, ainda vigoram, mas a empresa foi extinta. Então, os dois documentos que saem do mesmo Ministério, eles são divergentes. Então, começa já o problema de haver convulsões na empresa. Mediante este cenário, o município solicitou em encontro o Ministério dos Transportes há cerca de duas semanas, que deverá envolver o próprio município e os trabalhadores para solucionar o problema e ainda não obteve resposta. E tentamos negociar de todas as maneiras para que os trabalhadores fossem à rua, enquanto procuramos o meio termo e os trabalhadores não estão a ceder. Mas então, qual é a solução, tendo em conta que por dia mais de 14 mil passageiros dependem destes transportes? Não vamos anunciar aqui a medida, mas brevemente vamos tomar uma medida para poder reverter a situação. Os membros da Assembleia Municipal de Dondo aprovaram hoje a primeira revisão orçamental de 2018, forçada em mais de 258 milhões de meticais, mais de 7 milhões em relação ao orçamento inicial. Os 21 membros da Assembleia Municipal de Dondo, sendo 17 da Felimo e 4 do Movimento Democrático de Moçambique, aprovaram nesta terça-feira a primeira revisão do orçamento municipal para o presente ano, durante a segunda sessão ordinária deste órgão. O novo orçamento é de cerca de 258 milhões de meticais. O anterior era de aproximadamente 251 milhões de meticais. Essa alteração houve porque os fundos que nós fomos reembolsados com o Ministério das Finanças também alteraram. Nós planificamos e houve uma alteração. Alguns fundos houve um acréscimo, outros fundos houve um decréscimo. Então tivemos necessidade de fazer essa primeira revisão para distribuir cada despesa. Por exemplo, no fundo de investimento autáctico, no fundo de investimento autáctico nós tínhamos planificado 41 milhões e 500 mil. Mas o Estado nos deu um aumento de 5 milhões e 890 mil e 750 meticais. Então nessa primeira revisão nós apresentámos 44 milhões e 390 mil e 750 meticais. Então quer dizer que houve um aumento e as nossas despesas também tivemos que redistribuir conforme as rúbricas. De acordo com a Fedora das Finanças, o setor das infraestruturas, com destaque para as estradas, é que irá consumir maior valor. A abertura de novas vias e melhorar as vias, por causa de chuva, não é? Não houve um... Há um trabalho que tem que ser feito e estamos a fazer. Os índices de analfabetismo continuam preocupantes no distrito de Morrumbala, com que tem neste momento, portanto, índices superiores a 50% para reduzir a situação. 273 alfabetizadores acabam de ser contratados para lecionar nas comunidades por forma a inverter o cenário. Depois do distrito de Lugela, Morrumbala segue a lista de distritos com índices elevados de analfabetismo na província da Zambésia, cujo afasqueia ronda acima dos 50%. Porque o último número está... Sozinho. Está sozinho. Não tem? Amigo. Não tem amigo dele. Estes alfabetizadores que recebem os seus subsídios têm a dura missão de inverter o cenário nas comunidades. Nesse momento está a decorrer bem. Antigamente a gente não estudava porque era a antroposição de guerra. Estamos a ensinar os nossos pais como saber escrever, ler e falar e comunicar-se com outras pessoas. Com os 233 alfabetizadores estão neste momento a lecionar. O diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Morrumbala reconhece que ainda há desafios para reduzir o analfabetismo no distrito. Ainda é uma situação preocupante. Ainda estamos acima de 50% da questão de pessoas que precisam ainda ser alfabetizadas. E é por isso que estamos cada ano a trabalhar para que alfabetizemos mais pessoas usando esses programas de alfabetização de educação de adultos. Por isso que com vários programas que temos no distrito continuamos a trabalhar, a sensibilizar as pessoas que ainda não estão letradas para que continuem a aderir ao centro de alfabetização de educação de adultos. Os valores que custeiam a logística para garantir as lições de alfabetização estão a ser suportados através do Fundo do Orçamento do Estado. Estamos aqui na sala, aprendemos inúmeros impares, pares, assistam a gostar, já conseguem escrever o meu nome, tudo com papá. A Universidade Pedagógica de Kilimanjaro acolhe esta quarta e quinta-feira a conferência sobre neoliberalismo. A conferência será dividida em duas partes, uma sobre neoliberalismo e a prática de ponto de vista de implicações nas diversificadas áreas do saber. O objetivo da conferência de dois dias é marcar os 17 anos da Universidade Pedagógica a delegação de Kilimanjaro e por vias disso mostrar a contribuição da instituição no campo de desenvolvimento do país. A conferência será, portanto, dividida em duas perspectivas de abordagens. Há um grupo que vai nos trazer uma abordagem muito mais teórica, uma abordagem muito mais conceitual deste fenômeno do neoliberalismo e há um outro grupo, portanto, que vai nos trazer uma abordagem muito mais prática, ou seja, das implicações deste fenômeno nas mais diversificadas áreas, portanto, de saber. O perceber ajuda a olhar. No quadro da conferência, o filósofo José Castiano vai lançar a obra Liberdade do Neoliberalismo. O neoliberalismo não é uma nova liberdade, não é uma nova liberdade como ele esquece pelo pagar. Trata-se, sim, como eu concluo neste livro, de uma forma de servidão, de uma forma de poder com que os grandes países capitalistas, estou a falar dos Estados Unidos, tanto do capitalismo financeiro, estou a falar da Inglaterra, estou a falar da própria Alemanha, estou a falar de outros países mais periféricos em relação a isso, puderem exportar os seus capitais, deixar, de facto, trata-se de uma liberdade de capitais, não liberdade do homem. Refira-se que a conferência sobre o neoliberalismo vai igualmente discutir aspectos da crise financeira que o país está mergulhado. Seguido a olhar sobre o encontro de empreiteiros, aconteceu hoje, portanto, este encontro de empreiteiros, estão preocupados, manifestaram a sua preocupação com relação ao futuro da indústria da construção civil. O setor está a enfrentar uma crise que já fechou mais de 50% das empresas e as que estão no ativo funcionam, no vermelho. Os empreiteiros e representantes de empresas que operam no setor de construção reuniram-se nesta terça-feira em Maputo para debater o atual cenário do setor. Segundo a Federação Moçambicana de Empreteiros, a indústria de construção civil está mergulhada numa crise. A situação, todo mundo sabe, é muito crítica. Nós, 50% dos empreiteiros a nível nacional, praticamente estão parados e fecharam as portas, muitos deles, sem capacidade financeira. Da reunião, serão colhidas as preocupações dos intervinientes no setor, que serão apresentadas no encontro entre os empreiteiros e o governo. Achamos por bem ter este encontro com os nossos filiados para lhes expor e eles nos exporem uma série de preocupações e problemas que atravessam as nossas atividades para uma preparação para se podermos expor ao governo esta situação. Espera-se que a reunião entre o governo e a Federação Moçambicana de Empreteiros tenha a presença do Presidente da República, Filipe Inhoce. Um momento para uma breve pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já. Espero por si. PONO BONO PONO BONO No melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e um biscoito crocante. PONO BONO Recheado de prazer. PONO BONO PONO BONO Tem tudo aqui para ti. Oceana Distribuindo qualidade Como desenvolver o turismo baseado na natureza. Como fazer do turismo uma atividade que conserva a vida selvagem. Como transformar as áreas de conservação em bens turísticos sustentáveis. Para promover, debater e decidir sobre estes temas, o Governo de Moçambique junta de 7 a 9 de junho líderes globais, investidores e especialistas em conservação na Conferência Internacional sobre Turismo Baseado na Natureza. No app, agora é push, a pastilha crocante com o recheio líquido cheio de sabor. Oceana Distribuindo qualidade Lembra-se quando era preciso sair de casa para visitares outros sítios? O mundo mudou e tudo evoluiu. A voz transformou-se em texto. E o texto em imagem. O dinheiro ganhou novas formas. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como os hologramas. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com seis sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada. Iogurte ultramel da Danone. Com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana. Distribuindo qualidade. O Jornal do País celebra 13 anos com uma palestra com tema. De que educação precisamos para desenvolver Moçambique? Oradora. Professor Dr. Francisco Noa. Reitor da Universidade do Unilúrio. Dia 31 de maio. Na Biblioteca Central da UPCED. Entradas livres. O País. A verdade como notícia. O melhor do basquetebol joga-se aqui na STV. Nesta terça-feira, assista ao jogo da Engine Maputo Basket. Sexta jornada da terceira volta em Séniores Masculinos. Às 23h, Desportivo do Maputo. Costa do Sol. Uma partida a não perder. Aqui, na STV Notícias. Patrocinado por Engine. Nós preparamos um programa que falou de deveres e direitos. É bom. É bom. Eu sei que é bom. Cheira a tu e eu. A voz é uma das principais ferramentas que as pessoas têm para se expressar. O seu uso é um comportamento diário e, por vezes, inconsciente. Usamos a voz para falar e cantar, mas também para gritar, rir, tossir e chorar. E é meio a esse uso tão natural da voz que podem surgir problemas. Cumpri o tratamento num período de 15 dias. Sidónia é docente há 7 anos e, a 5 anos, lhe foi diagnosticado um problema nas cordas vocais. Numa bela manhã, quando acordei, não conseguia exprimir algumas palavras. Estava com as amígdalas dilatadas e, ao mesmo tempo, tinha os nodos nas cordas vocais. Para resolver os problemas, a docente do Instituto de Ciências de Saúde foi submetida a duas cirurgias. Primeiro, extraí as amígdalas no dia 10 de janeiro de 2013 e, no dia 3 de fevereiro, retirei os nodos das cordas vocais. Hoje, Sidónia sente-se melhor, mas continua a fazer consultas de controlo e sessões de terapia da fala. Eu aprendi quando falar, como falar, com quem falar. Não gritar, não falar em tom alto, nunca estar sem uma garrafa de água. Quem também faz sessões de terapia da fala é a Amélia. Há 4 anos, foi detetada um nódulo nas cordas vocais e passou por uma cirurgia, mas continua com limitações. Cantava na igreja, fazia tudo, carregava, trabalhava, mas agora não consigo fazer nada. Mesmo falar é difícil. Em Moçambique, não há estatísticas globais, mas o maior hospital do país registrou 61 pessoas que procuraram serviços de terapia de fala no primeiro trimestre do ano. 40 são de causa funcional e 21 de causa orgânica, sendo 53 do sexo feminino e 8 do sexo masculino, com uma idade compreendida entre 30 e 50 anos. Especialistas alertam que é preciso cuidar da voz com a mesma atenção que se cuida do corpo. A nossa voz é que identifica-nos como pessoa e fora isso, emite as nossas emoções. As causas dos problemas vocais podem ser funcionais, quando resultam do mau uso da voz, ou orgânicas, quando resultam de lesões nas cordas vocais. E temos aquilo que chamamos de abuso vocálico, que pode vir a culminar, num funcionamento, ou aquilo que chamamos de disfonia funcional, que é na base do grito, quando a pessoa grita muito, ou tem uma tosse progressiva ou prolongada. Esses problemas também podem vir a causar, a culminar na emissão da voz. E a prevenção pode ser feita com medidas simples, tais como beber muita água. Consumir bastante água, o mínimo do dia, em 24 horas, tem que ser 2 litros de água. Esse aqui é o mínimo aceitável. E quando a temperatura mudar, ou está fazendo frio, poder as pessoas agasalharem-se. As sessões de terapia da fala são feitas através de exercícios adequados à condição de cada paciente. Além dos exercícios, os pacientes são dados outras recomendações, algumas das quais não são fáceis de cumprir. As pessoas todas que disseram, qual é a mais difícil de seguir? É não falar, não consegue cumprir não falar, porque as crianças... A mais difícil é aquela de ter que imitar o gésio, o som com E. Ela é muito difícil porque ela exige muito do paciente. Tens que relaxar completamente, esquecer, desligar. Profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, tais como professores, cantores, atores, locutores, políticos e operadores de linhas de atendimento ao cliente, constituem um grupo de risco. Não consumirem bebidas alcoólicas, não consumirem tabaco, incenso, e quando estiverem numa sala muito climatizada, com ar-condicionado, tentarem diminuir ao máximo o ar-condicionado. E beberem bastante líquidos, conforme nós recomendamos, o único líquido que é recomendável é a água. A terapia vocal funciona também como prevenção de doenças. A partir de um exercício que consiste na repetição das vogais A, I e U, é possível preparar a voz antes do seu uso. A partir de um exercício que consiste na repetição das vogais A, I e U, A H a um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua divisão está mais próxima de si. A muito boa tarde, que está no Arco, de vidas e ingresso. Agora, já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. Há quatro anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. Quatro anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso faco mantém-se. Parmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto do contraditório de todas as partes. Quatro anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os fatos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. Quatro anos do seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos. As notícias no Jornal da Noite arrancou hoje a terceira Conferência Internacional sobre a Justiça Climática. O evento junta representantes de países africanos para discutir a crise climática mundial, particularmente os problemas da exploração mineira que afetam Moçambique. O evento junta países africanos para discutir as mudanças climáticas que ameaçam o mundo e Moçambique não fica de fora. Porque uma das principais ameaças ao futuro climático do país é a crescente exploração de recursos minerais e petrolíferos. Nós estamos numa situação de crise climática mundialmente e é como um provérbio chinês diz, quando nós estamos num buraco, o que temos de fazer é parar de cavar, é tentar sair do buraco. E nós estamos a cavar, estamos a criar mais problemas na crise climática que nós estamos. Bom, carvão, petróleo, gás, são soluções erradas. Nós temos de começar a pensar em soluções em que não vai afetar mais o clima. O carvão é algo que devia ter de parar. O carvão foi uma das razões que nós estamos onde é que estamos hoje com o clima, foi por causa dos combustíveis fósseis. E nós continuamos a enredar por esse caminho de petróleo e gás e carvão. E isso devia parar. A diretora da Justiça Ambiental acrescenta que Moçambique devia pensar em formas alternativas, de exploração de recursos, sem prejudicar o ambiente. Primeiro devemos pensar nos nossos recursos para os moçambicanos. Que recursos é que nós temos? O que é que podemos utilizar esses recursos? Quais são os recursos que nós podemos utilizar sem ter impacto no nosso futuro e nas futuras gerações? Nós não podemos pensar só em nós, como agora, queremos tudo agora, não é? Nós temos de pensar que temos filhos, netos, bisnetos e Moçambique é todos nós. A Conferência Internacional sobre Justiça Climática decorre de 29 a 31 de maio, subordinada ao tema Semean de Justiça Climática. O governo de Inhambane mostra-se preocupado com a inoperância de algumas organizações não-governamentais. Das 38 ONGs que atuam na província, em diversas áreas, apenas as do setor da saúde e educação são as que apresentam atividades visíveis. Para reverter o cenário, decorreu esta terça-feira um encontro de planificação entre as partes. São, no total, 38 organizações não-governamentais, internacionais e estrangeiras, que operam na província de Inhambane. Destas, algumas são apontadas pelo governo da província como sendo inoperacionais. O dado foi tornado público esta terça-feira, na primeira reunião de avaliação e planificação das atividades, que juntou membros do governo, organizações não-governamentais e parceiros de cooperação. O Prodia 1 termina, portanto, em um projeto de cerca de cinco anos. Começou em 2014, termina em 2019. E, como podem ver, não temos nenhuma obra, nenhuma infraestrutura, nas áreas municipais da província de Inhambane. Começou o Prodia 2 em 2015, termina em 2020, também é um projeto de cerca de cinco anos, e até hoje também estão a planificar. São cerca de 10 milhões de euros que estão em causa a nível da província, mas até este momento são cerca de cinco anos de planificação e nada existe no terreno. Por sua vez, as ONGs, vistas como incompetentes, defendem que a morosidade na execução dos projetos deve-se ao tempo para o estudo de viabilidade, contudo, garantem sua concretização o mais breve possível. Tendo em conta este espaço que nos resta, os projetos vão ser finalizados, porque a parte principal da planificação já foi finalizada, o que vai acontecer agora é o início das obras. Entretanto, a Plana Internacional, em representação do Fórum da Educação... Pedimos as nossas sinceras desculpas pelo defeito de áudio no final deste apontamento de reportagens. Esperamos passar em próximos blocos de notícias. Moçambique pode perder a votada soma em dinheiro por falta de uma indústria para a transformação de rubis existentes no país. Quem o diz é o diretor-executivo da Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno, que falava hoje em Maputo, na abertura da Conferência Internacional das Cooperativas. Depois de terem sido descobertos depósitos de rubis em Moçambique, compradores internacionais mostraram-se interessados nas pedras moçambicanas. Entretanto, a Associação Moçambicana para a Promoção de Cooperativismo Moderno diz que este negócio não está a ser rentável para o Estado moçambicano. Nós temos que resolver o problema da cadeia de valor. Resolver o problema da cadeia de valor é criarmos indústrias que vão produzir, vão processar o produto nacional para que ele esteja no padrão internacional. Daí o país vai ter maiores receitas, maior contribuição, através dos impostos que depois vão chegar aos cidadãos para a redistribuição. O diretor-executivo da Associação Moçambicana para a Promoção de Cooperativismo Moderno falava esta terça-feira em Maputo, na abertura da Conferência Internacional das Cooperativas, onde a erradicação da fome foi o tema central. Trouxemos esta conferência para criar oportunidade para Moçambique de elevar a imagem do país, transformar Moçambique num destino preferencial de negócios, criar oportunidades dos nossos concidadãos poderem trocar experiências de elevado valor internacional. A erradicação total da fome até 2030 é uma agenda das Nações Unidas, por isso estão representados nesta conferência quase todos os países do mundo, sendo que a mesma tem a duração de três dias. Faz parte da primeira e única área de conservação transfronteiriça marinha de África, designada Ponta do Ouro, COCIDEI, e também da área de conservação transfronteiriça dos Libombos, de que fazem parte Moçambique, África do Sul e Suazilândia. Possui praias paradisíacas que permitem a prática de várias atividades, entre desportivas e lazer. Estabelecida em 2009, com uma extensão de 678 km², a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro está localizada na extremidade sul do país, na província de Maputo, ao longo do canal de Moçambique, junto à fronteira com África do Sul. A sua paisagem natural é composta por lindas praias, com recifes de coral, leitos de ervas marinhas e florestas de mangal deslumbrantes. Às tartarugas também oferecem um lindo espetáculo da natureza, ao nidificar durante a época quente ao longo da costa da Reserva. Às praias atraem turistas de diversas origens, que gostam de desfrutar da beleza e das emoções que este paraíso natural oferece. Possui uma beleza paisagística, com uma diversidade de habitados, e uma grande variedade de espécies de fauna e flora terrestres e marinhas, alguma das quais endémicas. Nas suas praias paradisíacas, pode-se praticar atividades como mergulho, passeios de barco, surf, caissurf, canoagem e caminhadas. Os locais de acomodação da Ponta do Ouro também oferecem atividades de lazer individuais ou em grupo. Dada esta riqueza natural, foi proposta a Unesco a sua designação como Património Mundial da Natureza. E é pela sua beleza e teor atrativo que aquele lugar será uma das referências na Conferência Internacional de Turismo, baseado na natureza, a ter lugar nos dias 7, 8 e 9 de junho próximo na capital moçambicana. Nas notícias do estrangeiro, o destaque vai para as eleições parlamentares e presidenciais na Líbia, marcadas para 10 de dezembro deste ano. O acordo foi obtido em Paris por duas facções rivais que controlam a Líbia. Finalmente, as facções rivais na Líbia chegaram a um acordo para a realização das eleições parlamentares e presidenciais no dia 10 de dezembro. O acordo foi conseguido em Paris, no encontro promovido pelo presidente francês Emmanuel Macron, onde, além das facções rivais, participaram representantes de 20 países, incluindo organizações internacionais. A Líbia está dividida em dois governos rivais, sendo que um controla a zona oeste, com sede em Tripoli, e é reconhecido pelas Nações Unidas, enquanto o outro controla a zona leste e é liderado pelo comandante do Exército Nacional Líbio, general Khalifa Ifta. Desde a queda do líder Muammar Gaddafi, a Líbia tornou-se um país caótico, tendo reduzido a produção do petróleo e transformando-se no corredor principal de migrantes africanos que tentam chegar à Europa. O presidente do Mali deu parabéns a um migrante ilegal em Paris que escalou quatro andares de um prédio para salvar uma criança. O presidente francês, por seu lado, estimou o gesto, dando ao jovem de 22 anos o direito à nacionalidade francesa e um emprego. Foi de veras um ato heroico. Um jovem migrante maliano arriscou sua vida, subindo quatro andares sem proteção para salvar uma criança que estava pendurada ao parapeito, prestes a cair, em Paris. O jovem levou 30 segundos para realizar aquele ato nobre. A imprensa internacional rendeu-se à coragem do migrante de 22 anos, tendo-o intitulado o Homem-Aranha do Prédio 18. O presidente maliano apreciou o ato de coragem e altruísmo do jovem migrante chamado Mamadou Gassama e disse que todo o Mali estava orgulhoso dele. O presidente francês, Emmanuel Macron, também ficou comovido com o gesto, tendo dado ao jovem maliano o direito à nacionalidade francesa, bem como um emprego como bombeiro de salvação nacional. Porém, alguns cidadãos malianos e migrantes criticam o fato de ter sido necessário um perigo para o presidente francês conceder a nacionalidade ao migrante ilegal, tendo lembrado que muitos migrantes deixam seus países e partem para a Europa por causa de conflitos e pobreza. Vamos observar mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes da previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela cidade de Maputo. Poderá ter uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 18 graus. Temperatura também fresca para a cidade de Cheixai, uma máxima prevista de 26, mínima de 17, 28 de máxima para Inhambani, uma mínima de 20 graus. Deira, poderá ter uma máxima de 28 graus Celsius, 21 de mínima. Para que o limão também espera-se um dia ensolarado, com uma máxima de 28 graus Celsius, 19 de mínima. Dia ensolarado, desardo fresco para Chimui, 26 de máxima, 11 de mínima. E Teto, poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 31 graus Celsius, mínima de 20 graus. Nampula, dia fresco, 27 de máxima, 18 de mínima. 29 de máxima para Pemba, 19 de mínima. E Lixinga vai ter um dia fresquinho, 23 de máxima, 11 de mínima. Tenha acesso ao aplicativo FDV Play, através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda a sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se, seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se, seguindo as instruções. Se já estiver registrado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da App. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. Na cidade de Pemba, a arte maconde é uma grande atração para turistas. aqui, a madeira toma várias expressões artísticas. Este tipo de animal apanha num... é um mato grande mesmo. Fechado. Um mato fechado. Esse tipo de animal. E apanha também característica dessas cores. Logo, mostra que é um mato fechado. As instâncias turísticas, a Praia do Imb, são um cartão de visita dessa cidade. São cerca de 75 estabelecimentos de alojamento, desde hotéis até lojas. O investimento turístico em Cabo Delgado é uma aposta. São 24 estabelecimentos em obras, que estão avaliados em cerca de 2 mil milhões de meticais. o nosso destino é a ilha do Ibo, mas para lá chegar são horas de viagem. A nossa vista frontal via-se o crepúsculo vespertino. Era o cair dos últimos raios solares e o começo da noite. O cair da noite, a estrada sem iluminação esburacada, obriga-nos a interromper a viagem. Cruzamos o distrito de Kisanga. Chegamos ao local da travessia para a ilha do Ibo. 6 horas da manhã e a maré muito baixa. Nós prevíamos chegar a este lugar que é em Kisanga por volta das 20, 21 horas de ontem, mas só hoje conseguimos chegar porque dormimos em Macomia, um outro distrito que fica a quase 100 quilômetros daqui. Agora vamos fazer a travessia para a ilha do Ibo. Como vê? A maré está muito baixa. Agora vamos andar a pé até ao barco. Tivemos que trocar de roupa e até mesmo dobrar as calças que é para poder permitir a travessia. A ilha do Ibo é parte das 28 ilhas que compõem o arquipélago das Querimbas. Um lugar que faz parte dos 5 melhores destinos turísticos de Moçambique junto com Gorongosa, Bazaruto, Maputo e Niaça. O mar muito calmo marcava o preparo da nossa travessia. tomamos o rumo que nos leva até Ibo. Contemplamos as águas cristalinas, as belas paisagens, a complicidade entre o céu e o mar. As ilhas desta área formam uma linha quase contínua. A ilha do Ibo foi a primeira capital da província de Cabo Delgado. É atualmente habitada por cerca de 8 mil pessoas. A população vive maioritariamente de pesca. Uma outra atividade que data de séculos é a produção de café. Este residente do Ibo é produtor de café já há longos anos. Este é o café consumido nas instâncias turísticas que aqui existem. No turismo, quando vem turista, procuram saber o que é a história do café do Ibo, procuram saber a planta e assim a capacidade de produção. Até hoje já estamos com o número de 120 membros, contando com o posto de Quirimba e já temos este ano aqui uma média de 6.500 plantas novas que já estamos a esperar da época chuvosa pormos no campo definitivo. Para o nosso espanto, este café é exportado anualmente para a Itália. Nós levamos nossos produtos para lá. Havia muita gente que trazia um café, mas o nosso café foi bem considerado porque eles perguntavam como nós estamos a tratar o café, se usamos produtos químicos, como não, não dizia que não, o nosso café. O café simplesmente natural é um café que nós já estamos a produzir normalmente por ano duas vezes se a chuva der bem. Não podemos três vezes como em outros países. E também quem aprovava dizia que esse sabor é muito diferente do outro café. O sabor é muito diferente do outro café. Então muita gente concorreia ao café do Ibo. Desperta-nos a curiosidade de provar. E sim, é café puro e muito saboroso. O que há de biodiversidade também há de acervo histórico. A ilha do Ibo é caracterizada por ter grandes edifícios rústicos que marcaram a era colonial. Este edifício é a fortaleza do Ibo. Era aqui que eram presos os escravos e onde acontecia o comércio entre os portugueses e os árabes. Muitos outros edifícios ao longo da ilha marcaram ou são um marco da era colonial. Vamos agora conhecê-los a detalhe e passo a passo. Um lugar isolado durante séculos, remoto e afastado dos circuitos comerciais. A fortaleza do Ibo guarda até hoje as marcas da era colonial, selas, canhões e escritas rupestres que testemunham a antiguidade. Uma igreja católica muito antiga. Edifícios antigos que eram entrepostos comerciais fazem a guarda sobre as águas. Para entender melhor a história, conversamos com o Regulo Local, um dos mais velhos habitantes da ilha. No tempo existia que esses tribunais que estão em Pemba saiu daqui para Pemba. Finanças saiu daqui para Pemba. Na altura não havia governador na altura, mas aqui houve essa personalidade chamada, não sei, intendente, intendente, é que respondia como governador. Era o máximo da... Na altura era distrito de Cabo Delegado, não era província. Histórias fascinantes estão presentes nos habitantes e ruínas deste lugar. algumas que datam do ano 1700, como esta cadeia, onde eram presos os escravos na era colonial. O comércio era a atividade dominante nesta região que recebia pessoas de vários lugares. Era distrito de Cabo Delegado. e o que eu sei e as pessoas vinham daqui saiam do continente, ficavam aqui há algum tempo e nunca mais voltavam. Até pessoas de Inhaça vinham aqui com troca de miçangas, não sei o que, com sal. chegavam aqui, trocavam, deixavam aquilo que eles faziam, nós dávamos sal e iam para a terra dele. E até alguns ficaram aqui e de vez não foram. Por isso, esta ilha é uma ilha que tem grande história. Segundo a Unesco, esta área tem potencial para ser considerado patrimônio mundial da natureza. O mesmo potencial é reconhecido pela Direção Nacional de Turismo. Só o facto de nós termos a simbiose continente, ilhas e as culturas várias que nós temos é um ganho muito importante. Olhar sobre o desporto e também a cultura. Antes, o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol assume a responsabilidade pelo fato de Cambala ter-se apresentado no primeiro jogo da COSAFA com uma camisola com emenda o organismo vai mais longe reconhecendo não ter observado o regulamento da competição. A Seleção Nacional de Futebol os Mambas definitivamente não entrou com o pé direito no torneio da COSAFA. Além da derrota diante do Madagascar no jogo inaugural a equipa de Abel Xavier prestou um papel desconfortante. Cambala médio dos Mambas que habitualmente veste o número 26 na Seleção Nacional teve que colocar uma emenda na sua camisola para fechar um dos números porque segundo o novo regulamento da COSAFA os jogadores devem assentar números de 1 a 20 nas suas camisolas. O atleta que está em causa neste caso que é o Cambala é o habitual número 26 e como já estava na última inspeção constatou-se essa situação o atleta não podia vestir a camisola acima do número 20 e não havia tempo para se ir buscar a camisola número 6 como alternativa como estava escrito na ficha do jogo o que o árbitro recomendou é tapar o número como foi visto daquela forma porque achou-se daquele momento que o jogador não pode ser substituído. A Federação da Modalidade assume não ter observado o regulamento da COSAFA apesar desta fazer parte do órgão executivo daquela entidade. Em nome da direção da Federação Américana de Futebol reconhecer que isto foi um incidente um incidente dos mais graves porque aquele jogo para além de estar a ser visto no país todos teve a ser visto noutros países se não todos da região e mais alguns em que por diversas plataformas de comunicação foram transmitidos e para a imagem do país certamente que não é a melhor figura que o país deve ter apresentado e pelo fato as nossas desculpas de fato para todo o povo moçambicano porque no final de contas saímos beliscados com esta situação. Refira-se que em 2017 o presidente da Federação Moçambicana de Futebol foi eleito membro da Comissão Executiva da COSAFA tendo sido confiado o cargo de presidente da Comissão de Árbitros do órgão que superentende o futebol ao nível da África Austral. O músico Dino Miranda tem mais uma obra discográfica intitulada Chiluva. O novo álbum do guitarrista conta com a colaboração de Jimmy Delewood Stuart Sokuma e Orlando Venereck. Cantemos para a mulher Este é um dos títulos que compõem o novo disco de Dino Miranda. Com colaboração de Stuart Sokuma a música foi inserida no single Babe Eu Te Quero há três anos e agora chegou a vez do título voltar a ser valorizado no álbum Chiluva composto de doze temas. Este álbum é um pouco da reflexão daquilo que vem sendo a minha trajetória na minha vida pessoal a minha maneira de ver a sociedade. Três músicas selecionadas para o novo álbum Miranda inclui um tema premiado Marrabenta. Que ganhou o prémio nos Estados Unidos o prémio de International Songwriting Competition. Em geral Chiluva é um disco que canta o amor a mulher e o Moçambique sempre numa perspectiva otimista tirando o melhor do país para o mundo. O meu primeiro álbum como sou na África do Sul mas este começa a Moçambique fiz aqui no meu estúdio em Moçambique e é um álbum que praticamente sai de Moçambique para o mundo. O primeiro lançamento de Chiluva foi no Festival IFA no Zimbábue. No país o espetáculo de lançamento vai acontecer no segundo semestre. quero viver 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 outra vida conhecer a felicidade cada minuto cada ciclo E com a Chiluva a flor de Dino Miranda está pautada a informação no Jornal da Noite eu despeço-me marco um novo encontro para o Jornal para manhãs às 9h55min entretanto voltamos a cruzar a antena dentro dos instantes na linha aberta a noite informativa segue e a atualização das notícias já a seguir. tchau 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 Legenda Adriana Zanotto